Música Olá, estamos com você. Mais um dia, porque este é o dia que o Senhor Deus fez e este é o programa Abrindo a Bíblia. Um programa da Palavra de Deus, aonde nós abrimos as Escrituras e o Espírito Santo, autor da Palavra, Ele fala ao nosso coração. É muito bom estar com você neste dia e nós estaremos hoje falando em várias passagens da Bíblia que falam de Jesus sendo a luz. Nosso tema hoje é este, Jesus a luz do mundo. Estaremos começando em Mateus, capítulo 4, depois estaremos em uma passagem em Lucas, capítulo 2, depois estaremos também em uma passagem de João, capítulo 1, e em outras passagens também, como de 1 João, capítulo 1, que falam sobre a luz. Jesus é a nossa luz, que ilumina ou ilumina a nossa vida. E hoje nós vamos estar falando neste tema, mas não somente em uma passagem. Se você tem teu caderninho, tem uma caneta e você quer anotar este estudo, faça isso para você e eu entendermos melhor. Eu estou aqui já com o meu também, meu livrinho, e eu tenho anotado. E eu quero que você hoje entenda que o Espírito Santo quer falar com você, com a intenção de te fortalecer, de te ajudar, de te fazer mais, de trazer você mais perto de Deus. Fortalecer, amolecer teu coração, te ajudar, fazer de você essa pessoa que Ele deseja que você seja. Amém? Eu louvo a Deus hoje pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. Estou hoje com uma blusa muito bonita da Nelly Modas, e estou aqui para mostrar para você que você pode ficar bonita também. Aí na tua tela, você vai vir o contato da Nelly, e você poderá acessar, o número está aí, 9, dígito 9, 9136382. E você poderá fazer uma visita para a loja dela. Eu quero mandar um grande abraço para a pastora Nelly neste momento, agradecer a ela por essa parceria valiosa que o Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a qual eu pertenço, uma igreja atuante, uma igreja missionária, visionária, liderada pelo nosso pastor Jônatas Câmara, uma igreja de excelência, não somente em Manaus, todo o estado do Amazonas, mas também no Brasil e as nações. E aí na tua tela você vai ver todo o contato da EADAM e também da Faculdade Boas Novas, que é um braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Um braço forte na área da educação, na área do ensino, o ensino superior. Então você vai ver na tua tela todo o contato da FBN e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E eu louvo a Deus pelos semeadores. Você que está semeando aqui, colocando a tua oferta, as tuas orações, este é um solo fértil, aonde produz. Quando você coloca a tua oferta aqui, ela vai para a programação, ela vai para levar vida. Vida de Deus, através da sua palavra. Seja ela cantada, seja ela através de louvores, de mensagens, ou de programas como Abrindo a Bíblia, ela é levada a muitas pessoas. E muitas são transformadas, libertas, curadas, renovadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. E você faz parte quando você semeia, quando você abençoa, não com o teu dízimo. Dízimo, a Bíblia diz, é na casa do tesouro, na casa de Deus, na tua igreja, onde você congrega. Mas aqui, a Boas Novas, ela conta com a tua oferta voluntária. Uma oferta de amor, que você pode sistematicamente abençoar. Tá bom? Se você quer tornar-se um mantenedor deste programa e abençoar, Abrindo a Bíblia, está aí na tua tela a oportunidade. Tem o número aí da agência, da conta bancária, para você ser um semeador junto a nós. Na tela vai aparecer agora um número, para você ligar para nós. No final deste programa, nós vamos orar com você. E a gente vai falar com Deus. Porque Deus é fiel. Ele existe, Ele é real, Criador de tudo e de todos nós. E Ele vai ouvir a nossa oração. Então se junte a mim, você que é mãe, você que está com uma causa no teu casamento, no teu lar, nas tuas finanças, na tua saúde, nós vamos chegar perto de Deus hoje. Nós estamos perto dEle, através da sua palavra, mas a gente vai fazer uma oração. Eu convido você a orar comigo. Então, não deixe para ligar lá no último momento. Você vai ligar agora. Está aí o número, você já vai começar a falar com as nossas atendentes e dizer, esta é a minha causa, este é o meu pedido, que eu preciso tanto de uma resposta. E nós vamos orar juntos, com você e por você. Está bom? Está aí o número, você pode fazer uso agora dele, para a gente, nós orarmos no final do programa. Nós vamos agora para um breve intervalo, não se esquecendo que o nosso tema é Jesus, a luz do mundo. Nós vamos estar falando em várias passagens. Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu volto daqui a pouco mais com você. Bem, nós estamos de volta com você hoje e eu quero dizer algo para ti. que você é o alvo do amor de Deus e você, pensando em você, Deus, ele ergueu, levantou este projeto de comunicação chamado Boas Novas, sabendo que hoje você precisaria uma palavra. Então, pensando em nós, em você, em mim, em todos que estão expostos e que estão ligados a este canal que transmite Deus, transmite Jesus e a sua palavra, é que Deus levantou este projeto, para curar, para sarar, para libertar, para ajudar, para animar, para fortalecer, para dar vida, para dar vitória, sucesso, para fazer tudo que ele deseja de bom e de maravilhoso na sua vida. Foi pensando em você, que Deus levantou a Boas Novas. Nós vamos começar hoje falando, neste tema, Jesus, a luz do mundo. E, claro que, quando a gente olha no Antigo Testamento, os profetas apontavam a Jesus. Não conheciam ele, mas falavam dele, porque eram profetas boca de Deus, e Deus colocava na boca deles a palavra para anunciar. Um destes profetas era o profeta chamado Isaías, que era considerado um profeta messiânico, porque ele apontava muito ao Messias, a vinda desse Messias, que era Jesus. Então, ele falava para o povo, olha, essa palavra, e, claro, se tornou um livro, o livro de Isaías. Então, ele não conheceu Jesus. Jesus não veio na época que ele estava vivo, ele era um homem. Como nós, Isaías, mas ele sempre profetizava e falava. E quando o autor de Mateus escreve sobre essa luz, obviamente ele está citando Isaías, lá no Antigo Testamento. Quando Isaías falava do Messias como sendo esta luz, a luz para as nações, a luz que iluminava, que alumiava nos lugares de trevas. E essa luz era a pessoa de Cristo, o Messias. Mas veja o que Mateus, no capítulo 4, começando com o versículo 14, diz assim, Para que se cumprisse o que fora dito, por intermédio dos profetas, por intermédio do profeta Isaías. Isaías disse o seguinte, Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos Gentios. Está referindo ao lugar geográfico. Aí ele fala essa palavra, O povo que morava, que jazia em trevas, esse povo viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes uma luz. Aqueles que viviam na sombra da morte, que viviam em um lugar, em uma região, que estava ali nas trevas, para esse povo, resplandeceu-se uma grande luz. Isso aqui está em Isaías, capítulo 9. Então, Mateus está citando lá no Antigo Testamento, a palavra de um profeta. Mateus viu essa luz. Essa luz era Jesus. Mas o profeta que profetizou, não chegou a ver. E ele está falando aqui, Daí por diante, passou Jesus a dizer, a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus é essa luz, que veio iluminar o mundo, que jaz, jazia e jaz hoje, e vive na escuridão do pecado. Onde há luz, há revelação. Aonde a luz chega, ela revela Jesus, que é a luz, mas a luz de Jesus e da sua palavra, revela quem nós somos. revela o que nós estamos pensando, revela o que nós somos interiormente, as nossas intenções. Eu tenho anotado aqui, que as nossas, ele revela aqui, traz conhecimento das nossas necessidades. Quando a gente chega perto de Jesus, a luz dele, a gente começa a entender e ver, quão necessitados nós somos de Deus. Com carentes, com pequenos nós somos, com insignificantes, com fracos, frágeis, limitados, porque esta luz, a luz de Cristo, ela é uma luz da verdade, uma luz da revelação dele, mas também de revelar quem é exposta a essa luz, que é você e eu. Quando nós nos expomos à luz de Cristo, ele revela, ele traz conhecimento, essa luz traz conhecimento das nossas necessidades. Isso quer dizer, de quem eu sou, do que eu preciso, do que eu tenho feito, daquilo que na minha essência, eu verdadeiramente sou. Então a luz traz esta revelação. porque Jesus foi revelado, Jesus veio, ele veio para iluminar, trazer a luz de Deus. E essa luz, ela é também a luz da verdade. A luz de quem? Ele é a verdade de Deus, do plano dele, porque Deus tem planos bons, e os planos estão na sua palavra. Então essa verdade, essa luz, ela traz à tona, ela revela a verdade. Primeiramente, de Deus, em Cristo. Quem Cristo é? A verdade da sua missão, a verdade do seu poder, a verdade das suas virtudes, a verdade da sua essência, a verdade de Cristo. mas ela também traz a verdade, a verdade do reconhecimento de nós. Nós somos deparados com a luz, quando deparamos com a luz, não podemos viver escondendo nada, porque ela traz à tona também, a nossa vida, a verdade de quem nós somos. Ela é exposta. Então a luz, ela é a revelação, traz revelação, com ela, vem a verdade de Deus. Nós vamos falar em outras passagens, sobre este, esta, esta grande revelação, essa palavra, aonde nós entendemos que Jesus, é a luz do mundo. Se você olhar, isso aqui é Mateus capítulo 4, se eu fosse você, eu anotava essa passagem. Eu li aqui de Mateus 4, começando com o versículo 14, e fui até o versículo 17. Mas se você quiser, você pode abrir sua Bíblia também comigo, em Lucas, no capítulo 2. E aqui também, Lucas, ele usa diferente um termo aqui, para falar de Jesus. Ele não usa a palavra luz, mas você sabe que a nossa luz hoje, vem da onde? ela vem do sol. O dia é clareado, o dia tem luz, por causa do sol, que Deus criou aquele sol, Deus criou a lua, Deus criou todas as, todas as constelações, estou esquecendo o nome aqui, de todas, Marte, Júpiter, todas as, o universo. e ele criou o sol. Então, a luz que você tem hoje, que você está vendo aí, se você está aí fora, talvez dentro da tua casa, talvez nem a luz esteja acesa, porque a luz, que vem da janela, vai clarear a tua sala. E olha o que, Lucas fala de Jesus. Ele fala assim, em Lucas capítulo 1, versículo 77, não é verdade? Ele está falando aqui, é um cântico de Zacarias, Lucas, ele registra esse cântico, Zacarias é o esposo de Isabel, que são os pais de João Batista, que veio antes de Jesus, abrindo o caminho para Jesus. Então, ele canta esse cântico, e fala assim, tu menino, será chamado, profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, falando de João Batista, o filho dele, para dar ao seu povo, o conhecimento da salvação, no redimí-lo dos seus pecados, graças, a encrenhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará. Vai vir ainda. Quem que vai vir? Ele está falando de Jesus. Ele fala assim, quem vai nos visitar? O sol nascente das alturas. O sol que vem lá das alturas. Nesse sol que você acha tão maravilhoso, que foi criado por esse sol nascente das alturas, que é Jesus. Ele é chamado do sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Para trazer vida, para iluminar, trazer revelação, trazer verdade, trazer reconhecimento, trazer salvação. Para alumiar os que estão nas trevas que jazem e na sombra da morte. E dirigir os pés pelo caminho da paz. É isso que a luz faz. Ela faz você ver aonde você está indo. Você entra no quarto escuro, aí você deixa ele escuro? Não, porque se você deixar escuro, você vai topar com um guarda-roupa, com um armário, bater cabeça. Você liga a luz, porque a luz alumia, para enxergar e você poder andar os seus passos. Um carro à noite liga o seu farol. Agora é uma lei. O farol está ligado agora de dia também. Mas à noite você enxerga. Porque senão você bate o teu carro. Ele alumia. Então esta palavra está dizendo que Jesus, Ele na nossa vida, Ele vai dirigir e iluminar os nossos passos. O nosso dia a dia. Onde que eu estou indo? O que eu estou fazendo? Para onde que eu estou me direcionando? Para que tipo de vida e de projeto e de situação que eu estou? E aqui está dizendo, Este Jesus, que é chamado Sol Nascente das Alturas, que alumia os que estão nas trevas, Ele veio para fazer o quê? Para dirigir os pés, dirigir os passos pelo caminho da paz. Que palavra tremenda! Anota aí essa palavra em Lucas, capítulo 1, do versículo 79, 78, Então ele dá de 76 até o versículo 79. Está falando aqui de Jesus. Mas agora a gente vai para uma outra passagem. Nós começamos em Mateus, capítulo 4, versículo 14, em diante. Agora Lucas, capítulo 1, do versículo 76 ao 79. Vira aqui a página e você vai para João, um outro, também seguidor, que andou perto de Cristo. João, um apóstolo amado. Todos eram apóstolos, eram discípulos. Mateus, Lucas, não andou como um apóstolo, mas ele registrou ali no livro de Atos, o autor de Atos, e o autor deste, do Evangelho de Lucas. Interessante. Ele era um médico. Ele era um médico, trabalhava na área da saúde. Mas ele registra também. Mas aqui João e Mateus eram, andavam perto. E aqui então, João fala o seguinte, olha que tremendo como João fala de Jesus. Ele fala assim, que no primeiro, no princípio, era o verbo, e o verbo era, estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus. Jesus estava com Deus, era Deus, no início de tudo, Jesus estava ali. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que se foi feito, nada do que foi feito, se fez. Jesus estava em tudo ali, na criação. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. que lindo. Jesus é a nossa luz. E aqui está, mais uma vez, sendo afirmado por um outro, autor dos evangelhos. São quatro, Mateus, Marcos, Lucas, João. Estamos, lemos, começamos com Mateus, depois Lucas, e agora João, dizendo, que este, que fez todas as coisas, a vida estava nele. Ele era a luz, a tua luz e a minha luz. A luz resplandece nas trevas, porque tudo está escuro, tudo está mal, mas a luz resplandeceu. Essa luz que resplandeceu, foi Jesus que nasceu e veio para nós. Ele desceu da sua glória, para a escuridão deste mundo, do pecado, do mal. E aí, aqui fala, resplandeceu, e as trevas não prevaleceram contra esta luz. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Ele veio para testemunhar desta luz, a fim de que todos crescem nele, e acreditassem, e viessem esta luz por meio dele. Ele, João Batista, não era luz, mas ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, vinda ao mundo, ela ilumina, todo o homem. Aqui é muito importante falar essa palavra, todo, porque Jesus não é exclusivo só de uma pessoa. A Bíblia diz em João 3, 16, que ele morreu para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foi para todos que essa luz veio. Todos. Inclusive você, que hoje está se sentindo sombrio, triste, parece que tem uma sombra sobre a tua cabeça, e você sente aquela tristeza, aquela escuridão, no teu coração. salvação. Hoje, Jesus é a luz, e ele veio para iluminar os teus caminhos, a tua vida, e te trazer salvação. Ele é a luz. A salvação, é a luz dele. Porque, quem não tem a salvação, não está na luz. Jesus veio para trazer a verdade. Ele é a verdade. Ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, em outras passagens, eu sou a luz do mundo. Jesus diz isso. Então, nós vamos entender, essa passagem, essas passagens, e nós vamos agora, entender algo muito forte, que a gente vai em outras passagens agora. Mas antes, nós iremos agora, em outra passagem, que é João, capítulo 8, que fala de uma mulher, que ela, ela se deparou com Jesus, mas era uma mulher, que tinha problemas, era uma mulher adúltera. Uma mulher que estava, pintando e bordando, errando, pecando. e aí, ela tem um encontro com Jesus. É interessante, que quando você lê, esta passagem, que começa em João, capítulo 8, no primeiro versículo, quando você olha aqui, em João, capítulo 8, mas o versículo 12, já passou esse relato, da mulher adúltera. Jesus está falando aqui, que ele é a luz do mundo. Olha, Jesus disse-lhes, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará, nas trevas, pelo contrário, terá a luz. Quando Jesus fala essa palavra, ele fala, de novo, Jesus lhes falava, dizendo, de novo, Jesus estava afirmando, eu sou a luz. É interessante, que nessa passagem aqui, está no mesmo capítulo, da mulher adúltera, só alguns versículos depois. Aqui ele falou, terá a luz. Mas, nessa história, onde essa mulher, é pega em flagrante, arrancada ali, daquele leito do pecado, jogada no meio, daqueles escribas, fariseus, doutores da lei, que eram tão corretinhos, tudo bonitinho, pronto, pegar uma pedra na mão, para poder, matá-la, e apedrejá-la, porque era isso que fazia, com pessoas, pega em adutério. Eles estavam ali, prontos, já queriam acabar, mas claro, levaram eles, para Jesus, ela para Jesus, porque Jesus, estava ali pregando, e falando, eles tinham uma raiva de Jesus, eles queriam testar, agora queriam ver, o que ele vai fazer com essa mulher? Como Jesus era amigo, tanto dos pecadores, porque ele veio para os pecadores, mas ele também veio, para aqueles que, eram, estavam ali, que eram os doutores da lei, que eram aqueles, corretinhos, né? E eles estavam tentando, testar Jesus, e jogaram ela, na frente de Jesus. e falaram, Jesus, está aqui, ela foi pega, em flagrante, adultério. E a lei manda, de Moisés, diz que mulheres assim, devem ser apedrejadas, tu, pois, o que que tu diz? Já pensou? Jogar isso no rosto de Jesus, Jesus, essa mulher tem que ser apedrejada, tu sabe da lei, e agora, o que que tu acha dessa história? E Jesus, então, a Bíblia diz, está aqui na Bíblia, não estou falando nada que está, no meu diário, estou abrindo aqui, a minha palavra, ela não é minha, é a palavra de Deus. E Deus, na sua palavra, diz o seguinte, Jesus então, levantou e disse, antes de ele falar isso, ele estava ali, inclinando-se, escrevia na terra, com o dedo. isso eles diziam, atentando a Jesus, para terem de que o acusar, porque agora, vamos ver como é que ele vai fazer com essa mulher, porque se ele absorver ela, então, ele está indo contra a lei, porque a lei fala para jogar pedra nela, e matar ela. E aí eles falam, agora pegamos Jesus, e Jesus ali, quieto, abaixado, a Bíblia diz que ele estava lá com o dedo, escrevendo na terra, não sabe o que ele estava escrevendo ali, a Bíblia diz, Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, mas eles insistiam na pergunta, Jesus, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, então Jesus se levantou, e disse-lhe, ora, aquele de vocês aqui, esse círculo, aquele que não tem, que não, dentre vós, que estiver sem pecado, que seja o primeiro, a atirar a pedra, sobre esta mulher adúltera. O primeiro de vocês aqui, que está limpinho, sem pecado nenhum, que é santo, puro, sem pecado, que nunca pecou, sem pecado, que seja o primeiro, pegar uma pedra, e apedrejar, esta mulher adúltera. e a Bíblia diz, que eles ouvindo esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando, um, por um, a começar, por os mais velhos, que eram aqueles doutores da lei, sábios da lei, até o último, ficando só Jesus, e a mulher, no meio, de onde ela estava. Nós vamos concluir, essa história, daqui a pouco mais, porque a gente vai tirar, uma verdade muito forte dela, mas deixa eu terminar aqui, Jesus veio então, para ela, e viu que ninguém, mais estava lá, além da mulher, perguntou para ela, mulher, onde estão aqueles, que estavam te acusando? ninguém te condenou. Jesus respondeu, ela respondeu, ninguém, Senhor, então disse Jesus para ela, eu também, nem tampouco eu, vou te condenar, eu também não te condeno, vai, mas não peques mais, não volte para esse estilo de vida, se corrija, se santifique, mude, se arrependa, vai, mas não peques mais, e ela foi absorvida, ela foi perdoada, ela foi transformada, porque ela, se deparou, com a luz, a luz que estava em Jesus, fez com que aquelas pessoas, reconhecessem, quem eles eram, trouxe à tona, o conhecimento, do estado interior deles, olharam para eles mesmo, e viram, epa, aqui não tem nada perfeito, porque a luz, onde a luz está, ela ilumina, ela traz a verdade, ela traz a revelação, a luz, chama-se, Jesus, se hoje, você tem Jesus, na sua vida, você tem esta luz, você não está na escuridão, você não está andando, desnorteado, sem direção, ele ilumina, os teus caminhos, a tua vida, está sendo guiada, por esta luz, que chama-se Jesus, porque ele diz, eu sou a luz do mundo, nós vamos voltar, falando sobre esta passagem, tá bom? Porque a gente tem que respeitar, aqui um momentozinho, para a gente dar um pequeno intervalo, mas a gente vai voltar, já já com você, daqui a pouco mais, em João, capítulo 8, daqui a pouco mais, a gente vai para uma outra passagem, mas daqui a pouco, eu volto com você, em João, capítulo 8. Estamos de volta com você, hoje falando sobre Jesus, a luz do mundo, e Jesus teve um encontro com uma mulher, uma mulher adulta, pecadora, fazia tudo errado, não estava fazendo coisa certinha não, mas Jesus vem, porque ele é a luz, e ele expõe, porque quando ele fala aqui no versículo 12, já tinha passado essa história, e fala assim, Jesus falava de novo, dizendo, eu sou a luz do mundo, aqui ele está dizendo que ele era a luz, mas essa passagem, dessa mulher aqui, ele nem precisou falar, porque a presença dele, dessa luz, já trouxe conhecimento, no coração das pessoas, olha só, trouxe conhecimento, das necessidades, de quem eles eram, e é isso que a luz faz, a luz nos faz cientes, das nossas necessidades, quanto mais longe, eu estou de Jesus, eu não vou pensar, eu vou pensar que eu estou bem, não tenho problema nenhum, eu não peco, eu não erro, eu sou perfeita, sou boazinha, posso estar cheia de pecado, mas quanto mais longe, eu estou de Jesus, que é a luz, menos eu vou enxergar, os meus erros, menos eu vou perceber, o pecado, que está dentro de mim, mas quanto mais, eu me aproximo de Jesus, da sua luz, da luz, da sua palavra, mais conhecimento, dos meus erros, eu vou ter, mas eu vou reconhecer, que tem um pecado ali, da inveja, da falta de perdão, da crítica, da raiva, da intolerância, da maldade, da mentira, da sensualidade, não sei qual é o pecado, mas quando a pessoa, vai, se aproximando de Jesus, o conhecimento, de quem ela é, vai se tornando, muito visível, ela vai começando, a ver, quem ela é, por isso, é importante, a gente andar perto, de Jesus, longe de Jesus, longe da luz, você não percebe, é que nem você, num quarto escuro, aí você está, com uma saia, preta, e está cheio, de poeira, e cheio, de coisa, de ácaro, a sala está meia penúmbria, porque tem um ditado, que diz, que todos os gatos, todos os gatos, são pardos, na noite, não tem assim, uma cor definida, a noite, na escuridão, tudo se parece, todos os gatos, são pardos, você não consegue ver, então você está, naquele quarto, naquela sombrio, você não vê a sujeira, na tua saia, ou na tua calça, ou na tua camisa, aí você, sai daquele quarto escuro, sombrio, e você vai para uma luz, a luz do dia, na hora que você pisa lá fora, naquela luz, é revelado, todo aquele ácaro, toda aquela sujeira, toda aquela poeira, naquela saia, você olha, aquela camisa, nossa, está cheio de, de caspa, sei lá, de coisa, você limpa, porque a luz, trouxe, revelação, daquilo, trouxe conhecimento, então a luz de Jesus, na nossa vida, faz a mesma coisa, temos que andar perto de Jesus, para a gente saber quem a gente é, para a gente não ficar se achando, porque quanto mais longe de Jesus eu estiver, eu vou me achar, eu estou perfeita, estou maravilhosa, estou tudo bem, enquanto que não está tudo bem, mas quanto mais eu me aproximo de Cristo, da luz dele, da sua palavra, mas eu vou conhecer, o conhecimento, das minhas necessidades, vou ficar ciente, de quem eu sou, de que eu não sou aquela Coca-Cola toda, que eu não sou perfeita, porque a sua luz, vai mostrar, para mim, a verdade, da situação, do meu coração, da pessoa, que eu sou interiormente, é tão poderosa a luz de Jesus, que ela consegue expor, o meu interior, não para envergonhar a mim, para os outros, não, para mim, eu começo a ver quem eu sou, ele me faz reconhecer, olha, eu estou assim, essa atitude não está boa, sabe, então, é isso que Jesus faz, a luz dele não acusa, mas ela revela, a luz também, traz esperança, essa mulher, foi arrastada, pelos homens, naquele ciclo de pessoas ali, jogada ali, e aquelas pessoas, com certeza, já estavam pegando, alguma pedra ali, para começar, a pedrejar, porque na lei de Moisés, falava, que eles podiam fazer isso, se uma mulher, fosse pega, em flagrante de adultério, então, estavam preparados já, mas, a luz de Jesus, ali, não somente, trouxe revelação, para aquelas pessoas, de quem elas eram, porque Jesus falou, quem não tem pecado, então atire, e porque a luz, estava lá, cada um, começou a ver, conhecer, quem tinha erro, mas, essa luz, trouxe esperança, aquela mulher, naquele momento, não sabia, que Jesus ia falar, aquelas palavras, naquele momento, aquela mulher, pensou, eu vou morrer, e comigo, vai morrer, os meus sonhos, quem sabe, ela tinha filhos, os meus filhos, vão ser criados, sem mim, vão ser órfãos, eu vou morrer, aqui, apedrejada, por um momento, uma fração ali, ela perdeu, a esperança, ela não sabia, o veredito, havia uma sentença, contra ela, uma sentença, de morte, mas, Jesus, estava ali, naquela história, e aonde, Jesus está, sempre, haverá, esperança, você tem Jesus, você tem esperança, ah, mas, é caótico, o meu quadro, o meu filho, está nas drogas, tem esperança, porque tem Jesus, para ele, ser liberto, daquelas drogas, ah, mas, tem uma situação, muito ruim, no meu casamento, uma situação, nas minhas finanças, uma situação, de enfermidade, de dor, de desesperança, mas, aonde, Jesus, está, haverá, esperança, tem esperança, para você, tem Jesus, na tua vida, então, você não pode, dizer, que não tem esperança, porque, aonde, Jesus, entra, entra, a esperança, a esperança, brilhou, aquele dia, na vida, daquela mulher, terra, quando, a luz, proferiu, essas palavras, quem era a luz, Jesus, quando, ele falou isso, um por um, daqueles, que iam matar, aquela mulher, com aquelas pedras, saíram, a esperança, chegou, naquele momento, porque, aonde, está, ele está, no teu lar, no teu casamento, na tua vida, na tua família, você está nele, está em você, você tem toda, toda esperança, de vitória, de cura, de transformação, de resposta, de bênçãos, tudo isso é teu, você pode esperar, esperança em Deus, Jesus é essa esperança, Jesus é esta luz, porque, onde há luz, há esperança, Jesus trouxe, esta luz, para esta mulher, aonde há luz, há salvação, essa mulher, foi salva, Jesus veio, para salvá-la, para tirá-la, ali, daquelas, daquelas pessoas, porque a Bíblia fala, Lucas 2, 32, uma luz, para os, gentios, vamos voltar, para Lucas aqui, porque eu li só Lucas, 2,76, em diante, mas, se nós olharmos, aqui em Lucas, vamos lá, Lucas capítulo 2, vamos procurar comigo aí, estamos abrindo a Bíblia, Lucas 2, versículo 32, diz assim, porque os meus olhos, viram a tua salvação, Simeão falou isso, Simeão, era aquele homem, que trabalhava lá no tempo, um homem já velhinho, quando Maria, e José, trouxeram um bebezinho, Jesus, para ser circuncidado, para ser, né, apresentado, na verdade, né, apresentado, naquele templo, para ser apresentado, para Deus, no templo, perdão, falei errado, eles trouxeram, Jesus, e levaram para Simeão, e ele fala assim, os meus olhos, viram a salvação, a qual preparaste, diante de todos os povos, luz, para a revelação, aos gentios, e para a glória, do teu povo, de Israel, Simeão, viu ali, que Jesus, era a luz, e ele falou, luz, para os gentios, luz, para a revelação, luz, para a salvação, Jesus, é a luz do mundo, isso quer dizer, ele traz direção, mas o primeiro, benefício, é a salvação, da tua vida, da tua alma, Jesus salva, ele é a luz do mundo, ele é a tua luz, cada pessoa, tem essa luz, para si, ele vive na vida, de cada um de nós, eu não posso depender, na luz do outro, não, é a minha luz, porque Jesus, é a luz da minha vida, pessoal, os meus filhos, vão chegar no céu, via minha luz, não, tem que ter a luz de Jesus, na vida de cada um deles, então, essa luz, é a luz que nos salva, a luz de Jesus, nos traz, direção, e aí, aquela mulher, começou a caminhar, na luz, Jesus falou, vai, pode ir, mas não volta, para aquela vida, de pecado, tua, não, a prostituição, para o adultério, vai, e não peques, mais, hoje, Jesus tem um convite, para você, para você sair, dessa tristeza, dessa depressão, dessa desesperança, dessa esperança, dessa escuridão, para você vir, para a luz, dele, do amor, dele, do aconchego, da palavra, dele, ele te ama, ele quer, iluminar, a tua vida, guiar, os teus passos, e ser, o teu salvador, pessoal, eu vou agora, para o último versículo, para o último passagem, falamos em Marcos, Mateus 4, perdão, Lucas 2, 76, em diante, Lucas 2, versículo 32, 33, João, capítulo 1, e depois, João, capítulo 8, tremendo, né, e agora, para a primeira João, agora, a primeira João, é lá no final da Bíblia, se você for ali perto de Apocalipse, se você chegar em Apocalipse, vai um pouquinho para trás, antes de chegar em Apocalipse, vai ter João, mas é a primeira João, primeira João 1, versículo, 5, fala assim, ora, a mensagem que da parte dele, temos ouvido, e vos anunciamos, é esta, que Deus é luz, e Jesus é Deus, então, Jesus é Deus, Deus é Jesus, é um Deus, que está aí, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está falando, Jesus é a luz, e não há nele treva nenhuma, se dissemos que, nós mantemos comunhão, se a gente fala, né, que a gente tem comunhão, com o nosso irmão, com a nossa irmã, comunhão com, né, com ele, mas nós andarmos, nas trevas, nós mentimos, e não praticamos a verdade, se a gente fala, ah, mas eu tenho Deus, mas a gente não vive, para Deus, não é para a casa de Deus, que é a igreja, não ama a palavra, não lê, não ora, não busca, a gente fala, mas eu sou, eu conheço pessoas que falam isso, eu sou de Deus, mas não lê a palavra de Deus, não vive para Deus, não se confessa o pecado para Deus, como é que pode dizer então, é que ele está dizendo, se nós dissermos, que mantemos comunhão com ele, mas a gente anda fora da comunhão, nas trevas, nós estamos mentindo, e não praticamos a verdade, agora se a gente anda na luz, se porém andarmos na luz, como Jesus está na luz, como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o filho de Deus, nos purifica de todo pecado, então quando uma pessoa está em comunhão na igreja, ela está na luz, porque quem está na luz, está em comunhão um com o outro, saiu da luz da palavra, da luz de Cristo, ela fica isolada, sai da comunhão, você está entendendo o que a Bíblia está dizendo para você hoje? Deus está mandando para você hoje, voltar para a comunhão, de Cristo, e a comunhão com os teus irmãos, na casa de Cristo, que é a igreja, a igreja não é a casa do homem não, é a casa de Deus, ela é, tem homens lá, porque nós somos homens, a gente é ser humano, então a gente é pecador, Jesus falou, atira a pedra quem não peca, aquilo não era bando de pecadores, aquilo era os fariseus, os doutores da lei, eram os irmãos lá da igreja, então na igreja não tem ninguém perfeito, então não vem na igreja pensando, aqui tudo é luz, a luz é Jesus, agora as pessoas, eu, você, somos imperfeitos, mas Jesus está falando, vem assim mesmo, para esta luz, se porém está na luz, se porém andarmos na luz, e como Jesus está nessa luz, a gente tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica, agora, se nós dissermos, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos, nos enganamos, e a verdade, não está em nós, porque Jesus, quando ele confrontou, aquele povo disse, joga a primeira pedra, pode jogar, quem não tem nenhum pecado, então ele está dizendo aqui, se a gente, que está ali, andando com Jesus, disser, ah, mas eu sou uma perfeitinha, não tem nenhum pecado, Jesus está falando, você está se enganando, minha filha, e a verdade, não está em você, mas se você e eu, confessarmos, os nossos pecados, a luz, que é Jesus, ele é fiel e justo, para nos perdoar, e nos purificar, de todos, os nossos pecados, e de toda a injustiça, é muito lindo, né, porque ele, é luz, e aonde ele está, tem três coisas, vão acontecer, eu anotei aqui, eu quero ser fiel a isso, aonde há luz, haverá a revelação, de Deus, aonde a luz, haverá reconhecimento, da nossa necessidade, do nosso pecado, aonde a luz de Cristo entrar, haverá esperança, para qualquer tipo de situação, e aonde a luz está, haverá direção, lembre disso, haverá revelação, conhecimento de você mesmo, haverá revelação de Deus, da verdade, e haverá a esperança, e a direção, que você e eu, precisamos, porque nós entendemos, que Jesus, é esta luz, a luz do mundo, a tua luz, e a minha luz também, amém? Nós vamos agora, para o nosso intervalo, vamos voltar com você, daqui a pouco mais, em oração. Estamos de volta com você, nesse momento, a gente vai orar com você, agora, vamos orar com a Leda, pela sua família, libertação, salvação, a área financeira também, todas essas áreas, da sua família, também a Fabiola, porta de emprego, libertação, salvação, familiar, Jovelina, pela sua filha Letícia, que está fazendo tratamento, ela está doente, a gente vai orar com você, tá bom querida? Na verdade, é a Jaqueline, perdão, a Jaqueline, pede que nós oremos, com ela, pela Letícia, a Rita Rodrigues, por uma porta de emprego, também situação financeira, e ela pede pelo grupo de oração, Casa de Davi, vamos orar para a Ana Paula também, o problema é que ela está no seu pescoço, está inchado, vamos orar para Jesus, curar você, Ana Paula, curar também, a Josete, que está há cinco anos, com uma depressão, e se tratando com um psiquiatra, na psiquiatria, Josete, é importante você entender, da onde vem, muitas vezes, nós temos um problema, que não seja somente espiritual, ou emocional, pode ser um problema físico, que está desencadeando, alguma química, no nosso hormônio, que pode causar também, uma depressão, mas existem outros tipos também, agora, para todos eles, Jesus tem uma solução, e Ele é a sua solução, a palavra de Deus, é um livro tremendo, que cura a alma, Salmo de 23, fala, refrigera a minha alma, e quando a gente está com depressão, a gente precisa de esperança, a depressão rouba a esperança, e Jesus é essa esperança, então leia a palavra de Deus também, Josete, leia a Bíblia, leia a palavra, deixa Deus te curar, Ele refrigera a tua alma, através da palavra dEle, a gente vai estar orando, com você e por você, pela Creuzarina, que está no processo também, de separação do seu esposo, vamos orar para Jesus, restaurar este lar, restaurar também, libertar dos vícios, o Wallace, libertação de vícios, na verdade, é da família, das bebidas, das drogas, quem pede é o Wallace, pela sua família, Orleans, pede uma porta de emprego, fez várias entrevistas, e está aguardando, vamos continuar, querido, você já fez a tua parte, continua, vamos orar com a Sueli, pelo Pedro, que teve um derrame, o Pedro está no hospital, Santa Teresa, no Rio de Janeiro, vamos orar por este, por ele, por ela, orar pelo Ricardo, pela sua restauração familiar, e pelo Fábio, pelo seu casamento, pela sua vida financeira, Pai, amado, Jesus, a nossa luz, nós te pedimos agora, Jesus, que tu venhas, Pai, fazer um milagre, na vida de cada, pessoa, aqui apresentado, venha de encontro, com a Leda Ferreira, e a sua causa, com a Fabiola, Senhor, com a Rita Rodrigues, com a Jaqueline, na vida da Letícia, Senhor, venha tocar agora, com cura, venha agora, Senhor, abrir portas, venha curar, libertar, venha fazer um milagre, nessas famílias, na família da Ana Paula, Senhor, venha curar ela, deste mal, venha Senhor, curar a mente, o coração, as emoções, da Josete, repreendendo completamente, essa depressão, trazendo a ela, alegria, paz, esperança, e cura, Senhor, no seu interior, Senhor, nós oramos, pela Creusarina, pelo seu casamento, o seu lar, pelo Wallace, Senhor, liberta a sua família, das drogas, e da bebida, Jesus, liberta, Senhor, salva, o Fábio, o seu casamento, restaura, restaura a família do Ricardo, abre portas, para o Orléans, Senhor, hoje, abre portas, Senhor Jesus, de emprego também, Senhor, na vida da Leda, da Rita, Senhor, nós oramos, Pai, agora, pela Sueli, que pede pelo Pedro, abençoa ele, neste lugar, está no hospital, Senhor, nós oramos, que Tu venha agora, colocar a Tua boa mão, de cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, Jesus é a luz, fique nessa luz, até nosso próximo programa, se Deus assim, permitir, teamer quasi, fiquem na paz, teremos, amém. 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 amém.